E foi divulgado aí um novo BL sul-coreano que ele vai ter uma duração mais curta, porém vai ter muitos episódios, viu? Então se você gosta aí de séries sul-coreanas, vem comigo pra saber um pouquinho mais sobre essa produção. Prepare-se para a estreia de Match Play, o novo BL, que ele é curtinho e traz aí uma história de tirar o fôlego entre um famoso e um arrogante ex-ídolo. E agora é um ator. E ele também vai ter aí, né, em toda essa história, um dedicado dublê. Na sua história principal, os atores que irão compor serão o Itaerryun e o Onjin Lee-suk, que vão estrelar aí, né, como os grandes protagonistas. E essa produção, ela vai contar com 63 episódios repletos de ação e romance. Seu lançamento será ali para uma plataforma sul-coreana. O enredo, ele segue o desenvolvimento da relação entre esses personagens opostos, onde um ídolo encontra um dublê, que é uma pessoa capaz de ensinar as técnicas de cenas de ação e também desafiá-lo aí a mudar a sua postura. Com uma história intensa, né, e emocionante, Match Play explora não só o romance, mas também o crescimento pessoal e o respeito mútuo entre os personagens. Então, basicamente, essa produção, ela vai contar a história de um idol, de um ator, barra ídolo, né, coreano, que ele é bastante famoso, mas ao mesmo tempo ele é bem arrogante. E ele vai acabar ali, tendo a ajuda de um dublê, para tentar melhorar aí as suas técnicas de atuação, né, principalmente nas cenas mais de ação que ele quer protagonizar. E daí, com esses dois, o romance vai acabar acontecendo entre eles. Lembrando para você, a produção ainda não tem data de estreia, mas ela vai contar com 63 episódios, viu, muita coisa. Mas a sua duração será curtinha e não foi revelada aí também o tempo de duração. Se você gostou dessa notícia, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos.